Fala minha galera, Lago Garage na área, mais um vídeo iniciando pra você Tô aqui ó, o melhor do mundo é ele, xaom, xixi Galera, aí ó, patrocínio tá tendo Essa ração aqui ó, não tive dela ainda, porque essa aqui é de capuz Eu tive de outra Essa piada aqui não, essa piada aqui não A mesma praça, a mesma praça O Xalon patrocina nós aí mais uma vez Tive um problema lá com pico de amônia Aí, nós vamos aumentar as líveis O Xalon já mandou pra gente Você tem velho aqui, a Zolita, a Zolita Ele mandou pra gente, também vocês viram o vídeo Ele era com a Zolita, né Aí ó, vai fazer esse pote maior Aí nós já colocamos lá, né E agora galera, ó Né, uma, né, duas, né, três São quatro cartas de bacterial Manoim, é boa essa linha O menor cerântico que tá tendo mercado ali agora É com três partes Pregão Não, tá de boa É isso aí então, galera Ele tentou, ele tentou É isso, galera Vou filmar pra vocês colocando lá no nosso sistema Eu acho que vocês nem sabem disso Nosso sistema tem duas caixinhas dessa lá, né Duas, você não sabe É pra rir de água, cheio de pirarada, caixada Puro copa, caixapoca Poca pica Rosca, carpa Cataruga, né Cataruga E fora, o que nós colocamos foi Aquela borrota de... É, eu comprei Não é não É de barro? Agila foi de... Um saco de agila Nossa, saco de nada Agora é bom, né Tirar a data É isso, galera Introdução do vídeo aí pra vocês Fica com a vinheta E já volta aí Colocando as vidas no nosso sistema Vamos junto, nós Agora o poder... Quer ver uma hora ruim na vida do cara É isso aí, ó Tá, o forte do vídeo vai sentar a reação E o poder também tá... Ter o transporte também Você vai aparecer já Na casa dele já Colocando a vinheta Essa parte pode colocar Tá, o forte do vídeo vai sentar a reação E a vinheta 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 Bom galera, vamos lá, vamos colocar essas mídias lá no Samp, no Samp não né, no nosso barril Então no dia seguinte aqui tá pessoal, voltei lá da loja, mas eu tinha muita coisa pra fazer E aí eu acabei deixando pra hoje, domingão, tá? Então nós vamos fazer aquele processo simples aqui Já deixei aqui no jeito né, porque de uma mão só, é melhor já deixar tudo preparado Então a gente vai desligar aqui o filtro Vou mostrar pra vocês como que tá aqui dentro, igual nós falamos aí no início do vídeo Eu e o Shalom, tem bastante argila expandida aqui dentro né Só que aí, tivemos agora essa oportunidade, patrocínio da Shalom Fish Queria agradecer meu brother Shalom aí, que tá sempre fortalecendo Então a gente vai poder aumentar aqui nossas mídias filtrantes né Então vou pensar aqui agora, nesse vídeo mesmo, se eu retiro essa argila expandida ou eu só adiciono e deixo essa argila aí dentro Tá vendo? Tem um saco bem grande de argila expandida, a gente tem a zeolita ali e logo abaixo a gente tem mais daquela mesma mídia que eu trouxe hoje Aquela lá, ó Aí tem a infrared e tem essa bacterial comum Então vamos ver como é que tá dentro desse filtro aí Aí galera, ó Carvão, argila expandida Tô achando que eu vou colocar essa argila expandida de volta não Acho que vou deixar sem ela mesmo E aqui dentro, ó A gente tem um Dois Zeolita E lá no fundo tem mocha moída Tá vendo? É pouca mídia Por isso que eu tô aumentando hoje A gente tem que fazer umas coisas aos poucos né galera De acordo com o que o bolso der Né? E se a gente tiver paciência e esperar A gente consegue até igual o Shalom fez aí pra gente né Deu uma moral pra gente aí mais uma vez no canal Então a gente espera o bolso dar certo e às vezes a gente nem precisa usar o bolso É isso aí, ó Vou tá montando ele de volta Vou jogar um pouco de água da piscina aqui dentro pra dar uma lavada E colocar no lugar lá Bom pessoal, tava assim, tá vendo? Então, três saquinhos de mídia Zeolita, que tem pouco tempo Zeolita ou zeolita, não sei Mas tem pouco tempo que eu coloquei Mais a argila expandida Né? Então vamos adicionar agora Né? As nossas bacteriais Né? E agora o trem vai ficar bom lá Vou adicionar três galera E vou fazer um esquema com essas aqui pra vocês verem Então vamos lá E aí? Deixa aí no comentário Se a filtragem agora vai ficar boa ou não vai Vai lá E eu tava pensando, não vou tirar não Vou deixar aqui também Repara o barulho não, galera Porque aqui não tem jeito Eu moro numa avenida principal Então não tem muito o que fazer não É isso aí Bom galera, o barril já tá no lugar Então O que a gente vai fazer com essas aqui? Eu até vacilei Não era pra eu colocar no saquinho não Esse Ranguillon aqui Ele tá praticamente sem mídia Por isso que tá sem nenhum peixe aqui ainda Apesar que eu não vou poder pôr muito peixe aqui ainda Então Tá vendo? Vou adicionar o que couber delas ali E o restante eu jogo no barril lá Então Vou tirar elas do saquinho aqui Porque eu acho que esse saquinho não cabe todo aqui não Se couber Se couber vai ficar ele todo De acordo com o que for possível Depois nós vamos buscando mais Mas ó, não vai caber não Então vou tirar Bom galera, sobrou um pouquinho aqui Eu vou jogar lá no barril Olha aí Vai quebrar o vidro aqui agora Então Vai ficar assim Por enquanto né Vou medindo os parâmetros aí Pra ver o que a gente vai poder soltar aqui depois Vou deixar um perlonzinho aqui Porque esse perlon ainda tá usável É isso aí ó A água é turva né Mas Porque o filtro é pequeno mesmo Essas caixinhas aqui ó Tem algum ponto nelas aqui Que fala que elas filtram Até mil litros de água É claro né Que a gente não sabe se pode levar isso ao pé da letra Mas Tô até tentando ler aqui Mas não tô achando não Mil não Aqui ó Tá aqui ó Na cara aí Eu não tava achando Trata até 3 mil litros de água Então nosso aquário ali tem menos de 200 né Vamos ver se essa quantidade ali vai conseguir tratar E manter os parâmetros aqui né Apesar que né É muita litragem Pra pouco espaço de filtro né Mas se trata 3 mil Vamos fazer esse teste Depois nós vamos medindo os parâmetros aí Pra ver como é que vai ficando né Então vamos voltar aqui Essa caixinha aqui também vai pra cá Vou ter até que tirar isso ali Porque eu acabei já fechando ali Tá vendo que eu coloco uma tela Pra separar Então é isso aí Vamos ligar o sistema Vamos lá Pronto galera ó Daqui a pouco começa a sair água aqui Só esperar o filtro encher Fiz bem rapidinho Olha pras mídias não ficarem muito tempo fora da água né Fiz bem rapidinho Os dois baldes de água que eu joguei dentro pra lavar Eu joguei aqui da própria piscina Joguei água de fora não né Porque pra não matar a nossa biologia E galera é isso aí Tá esquecendo Deixa eu acender aqui a luz dos meus bichinhos Nossa UVA e UVB Tô atrás de um tronco galera Pra eu pôr aí pra facilitar a tartaruga ir lá Olha lá ó Já começou Então galera agora é isso né Vamos aguardar Medir parâmetro e ver Qual que foi o resultado aí Já vai deixando aí Aquele like maravilhoso pra nós Comentando o que vocês acharam Será que essa quantidade de mídia agora Já vai ser suficiente Ou a gente vai precisar aumentar mais ainda Deixa aqui nos comentários A gente tem muito projeto futuro Vai acompanhando a gente Lagaragem vai ficando por aqui Deixando aí pra vocês Um forte abraço Valeu demais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto